Para mostrar, uma churrasqueira controle remoto. A luta do torneio roeiro, entre o Predador e o Valdi. O Predador ganhou de W.O. porque o Valdi, a versão do Street Fighter dele, não é o Ultra Street Fighter 4. Ou seja, ele não tem essa DLC aqui, que é a do Ultra, o Digital Upgrade. Ele não tem, o Street dele não é essa versão, ou seja, a versão que ele está, é o Arcade Edition. Mas no dia, quando eu ia gravar a luta deles, eu perguntei para o Valdi se ele iria comprar a DLC, sei lá, durante essa semana. Ou até algum dia da semana que vem, enfim, para a gente poder gravar a luta e tal. Ele falou que não, que não ia comprar, enfim, e que não tinha problema em dar o W.O. para o Predador, o Predator, na verdade, que é com o T. Mas enfim, aí, então, o Predador, ah, foda-se, vou falar Predador. O Predador, ele ganhou de W.O. do Valdi, então o Predador prossegue no torneio, o Valdi eliminado pelo simples, totalmente imprevisto isso. O Valdi, ele tem o Street, mas a versão dele não é o Ultra, a versão dele é a Arcade Edition. E antes que todo mundo me perguntasse, mas qual que é a diferença, não sei o que. Galera, a diferença é muito óbvia para quem nunca procurou saber o que tem na versão Ultra. Até no meu canal, na verdade, no meu canal no YouTube, eu já fiz, lá na parte dos updates, dos gameplays, que eu fiz lá, falando sobre a DLC do Ultra e Street Fighter 4. O que que vem nele de novo, enfim, coisa e tal. Falei tudo lá no meu vídeo, o que que vem nessa DLC. Então, assim, como o Valdi não tem, não tem como ele entrar na sala para ele lutar, porque a versão do jogo dele está Arcade Edition, 2012. E a do torneio, obviamente, do pessoal que já lutou, enfim, é a do Ultra. E não é à toa que o nome do torneio se chama Ultra e Street Fighter 4. Mas, enfim, então o Predador, ele ganhou aí, do Valdi de W.O. É uma pena, porque eu acho muito pai essas paradas, assim, do cara ganhar por W.O., né? Mas, assim, foi uma coisa imprevisível, assim, né? Tipo, eu não sabia que a versão do Valdi era Arcade Edition, né? E que sim, tá, galera? Se caso você que tem o Street Fighter 4 aí na Steam e não tem a DLC do Ultra, Você não consegue jogar com quem tem a DLC do Ultra. Porque quem tem a Street já na versão Ultra, né? Que é a versão definitiva do jogo e tal. A Capcom já falou que não vai lançar mais nada, enfim. Obviamente, né? Até porque ela já está fazendo aí o Street Fighter 5, né? Então, assim, quem não tem a DLC do Upgrade aí do Ultra, né? Você não consegue jogar online com quem já está na versão Ultra e Street Fighter 4. Além de não conseguir jogar, muito menos você não consegue jogar no modo Omega. Você não consegue jogar com... Não só no Omega, mas com as outras versões diferentes do Street Fighter 4. Porque sim, no Ultra, o torneio que eu estou fazendo, ele é só do Omega, né? Mas no Ultra, se você quiser jogar assim por diversão, enfim. Você pode escolher, tipo, todas as versões de Street Fighter 4 no Ultra, tá? Na edição de seleção, que inclusive também eu falo isso no meu vídeo. Lá do Upgrade dos Gameplays, tá? Se você quiser ver, vou até deixar o link, tá? Nessa descrição aqui, pra que lá eu falo de todas as, assim, as novidades, né? Do DLC do Ultra e Street Fighter 4. Mas, enfim, galera, então, finalizando o vídeo aqui, o Predator aí, né? Ele prossegue no torneio, ganhando por W.O. em cima do Valdi. Porque o Valdi, ele não está com a versão atual do Street Fighter 4, né? Então, por isso que ele perdeu e, tipo, não tem como ele entrar na sala, né? Porque ele não tem a DLC Upgrade, né? Então, galera, é isso aí, valeu e até a próxima luta. Fui!